Oi, oi pra você que tá aí do outro lado. O que você acha? Assumir os cabelos brancos é uma modinha que veio e já vai embora ou é algo que veio pra ficar? Porque muitas pessoas falam, né? Não vai atrás, daqui a pouco tá todo mundo pintando os cabelos, isso é só uma moda passageira. Se não falam, pelo menos pensam, não é assim? A gente sabe que é. Então nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre fortes motivos que nós temos pra ficar tranquilas com respeito a esse assunto. Se você gosta do tema, já fique aí comigo. E se está chegando no canal agora, eu convido a que conheça outros vídeos que eu já publiquei. Você pode clicar na fotinho aí embaixo do vídeo, vai pro meu canal, assista outros vídeos e se gostar, inscreva-se pra me acompanhar. Vai ser muito bom ter você aqui também. Então vamos lá começar. Eu posso começar adiantando pra vocês que eu sinceramente acredito que não é uma moda passageira. E um dos motivos é o que se tornou o assumir os cabelos brancos hoje em dia. Quando eu comecei a minha transição em 2019, eu terminei o ano passado, eu não via a transição capilar, o assumir os brancos, como as pessoas veem hoje. E como eu estou entendendo que as pessoas veem hoje. Pra mim, naquela época ali, foi mais uma coisa prática mesmo. Foi mais pra me livrar da tintura, que eu não aguentava mais ter que fazer isso. É a preocupação com a saúde. Aí tinha essa questão de se eu ia me gostar ou não com os cabelos brancos. Ter a paciência de passar a transição. Então eram assuntos mais práticos que eu tinha na cabeça, assim, né? Eu não pensava muito no lado emocional da coisa. Apesar de que, com o decorrer da transição, eu fui sentindo várias coisas e fui percebendo que o assunto assumir os cabelos brancos ia um pouco além. O assumir os cabelos brancos se tornou um movimento que ganhou força do ano passado pra cá. Dá pra notar que as mulheres estão se unindo em um grupo de mulheres que são a favor de assumir os cabelos brancos. E elas querem incentivar outras mulheres a fazer o mesmo. E eu também apoio isso, né? Eu acho que quem se interessa no assunto, quem também está cansada de tingir os cabelos, deve sim ser influenciada dessa boa maneira. Porque é, sim, algo muito bom. É algo libertador. Mas a gente percebe que é algo muito diferente de uma moda. A gente pode comparar quando vem uma moda de uma roupa, por exemplo, né? Ou um corte de cabelo, seja o que for. Às vezes a gente até não gosta muito, mas depois de tanto ver a gente já está usando. Só que depois de um tempo a gente enjoa, já não quer mais. Então a indústria traz algo novo. E isso é uma moda passageira. É algo que vem e vai de acordo com o gosto das pessoas, né? Mas com os cabelos brancos não é assim que está acontecendo. A gente vê que a pessoa, além de assumir os cabelos brancos e se gostar desse jeito, né? De ver como a sua nova versão e gostar disso, envolve outras coisas. Envolve uma transformação. Envolve sentimentos que a pessoa nem sabia que ia sentir. Envolve se ver de uma maneira diferente, né? As mulheres que estão assumindo os cabelos brancos, elas se sentem mais poderosas. Elas se sentem mais corajosas. Porque nós estamos indo contra algo que antes era um tabu. Então nós estamos indo contra o que a sociedade empunha como sendo certo. A gente está se posicionando e mostrando publicamente que não quer mais ser daquele jeito. Que a gente quer ser diferente, que a gente gosta. Então se a gente compara com uma moda, que realmente a moda é passageira, né? A moda geralmente é o que? É algo belo, né? Envolve beleza, mas alguma coisa. Então é aparência e mais conforto. Ou é aparência e mais praticidade. Quando a gente fala, por exemplo, de uma roupa, de um calçado novo que surge. Às vezes é porque o calçado é mais macio. Às vezes é porque a roupa é mais prática de usar. Você pode usar em qualquer exceção do ano. Então geralmente uma moda, ela está baseada em coisas mais superficiais. São coisas que envolvem apenas aparência e alguma coisa a mais. Mas quando nós falamos de fazer uma transição capilar, nós falamos de algo que vai além disso porque envolve sentimento. E aí eu quero entrar numa outra questão que é mais pessoal. Eu diria que envolve sentimento e rotina. Por que que eu digo isso? Lembrando de quando eu pintava os cabelos, né? Quando eu comecei a pintar os meus cabelos, que eu fazia isso pra mudar a cor dos cabelos apenas, porque os brancos eram apenas alguns fios. Eu fazia isso de uma forma assim muito natural, porque eu queria, porque eu gostava. Era algo divertido. Era algo que mesmo sendo assim trabalhoso, né? A gente fica ali um bom tempo pintando os cabelos. Sempre fui eu mesma que pintei meus cabelos. Então eu ficava ali um tempão passando a tinta. Daí tinha que esperar aquele tanto de tempo agir e depois retirar. Mas era algo que não me incomodava. Era uma coisa que eu queria fazer. Eu ficava um tempo com uma cor de cabelo. Depois eu já tinha aquela emoção de trocar e ver como ia ficar usar uma outra cor de cabelo. Mas conforme o tempo foi passando, a coisa foi mudando, né? Os cabelos brancos foram chegando cada vez mais. E chegou junto com eles a obrigação de pintar sempre os cabelos pra tapar a raiz. Então, começou a ficar uma coisa pesada de se fazer. Por quê? Porque eu era obrigada a fazer aquilo. Já não era mais uma coisa que eu fazia porque eu queria, porque eu gostava, que eu fazia com prazer, porque eu achava divertido. Não. Agora eu tinha que fazer duas vezes por mês. Eu tinha que me programar pra ter aquele tempo, pra fazer todo aquele processo, pra poder tapar a minha raiz, pra não sair da rua daquele jeito. O que aconteceu foi que com o tempo, essa rotina, ela foi gerando um estresse, foi gerando um sentimento ruim em mim. Então, quando eu pensava assim, eu tenho que pintar o cabelo essa semana, eu pensava, ai que saco eu tenho que pintar os cabelos. Desculpa mãe, mãe não gosta que eu fale isso aí, mas é o saco da paciência, né? Que vai enchendo até que estoura. Então, o ter que pintar o cabelo era algo que gerava um sentimento ruim dentro de mim. Todas aquelas coisas boas, toda a parte da diversão, eu já não sentia mais nada disso. Eu pintava o cabelo, porque era obrigado a pintar, e eu já não queria mais pintar. Agora, se a gente comparar isso com outras coisas, que nós também temos por rotina, mas que nós fazemos por prazer, olha a diferença que é. Por exemplo, eu passo óleo de coco toda semana no cabelo. E não é nem semana sem semana não, é toda semana. Então, é mais até do que a tintura. E passar o óleo de coco no cabelo, eu me dei conta que, na verdade, era muito parecido com pintar os cabelos. Por quê? Porque eu tenho que tirar um tempo pra fazer isso. Eu fico uns bons minutos ali, passando o óleo, mexa, mexa. Depois eu boto a touca, eu fico várias horas com isso no cabelo. Depois eu tenho que retirar tudo isso, finalizar o cabelo. Então, parando pra pensar, na verdade, em questão de tempo, em questão de trabalho, seria a mesma coisa ou até mais. Mas qual é a diferença de pintar os cabelos e passar o óleo de coco, que é um tratamento? O óleo de coco eu passo porque eu quero, porque eu gosto, porque eu me sinto feliz fazendo isso, porque me causa sentimentos bons. É muito diferente. Na semana, a semana começa, eu começo a fazer as minhas coisas. E aí, de repente, eu me lembro, tal dia, vou passar óleo de coco no cabelo. Qual é o sentimento que isso gera dentro de mim? É um sentimento bom, não é um sentimento ruim. Em nenhum momento, eu penso, ai, que droga, eu tenho que passar óleo de coco no cabelo. Não, é uma coisa que eu quero fazer. E se eu não puder fazer aquela semana, eu não vou fazer. E eu posso sair na rua tranquilamente, e ninguém vai dizer, ai, não passo óleo de coco no cabelo. Ninguém vai ver nada, ninguém vai saber a diferença. O máximo que vai acontecer, que meu cabelo não vai estar tão brilhoso, não vai estar tão bonito, quanto poderia. Mas é algo que eu faço porque eu quero, eu faço quando eu quero, do jeito que eu quero. Entendem a diferença? Às vezes, a questão não é porque nós temos o compromisso com aquilo. E sim, qual é o sentimento que aquilo nos gera. Até, inclusive, algumas mulheres comentam muito, né, sobre o matizador, a questão de ter que passar produtos pra manter o cabelo branco, né, a manutenção do cabelo branco. Dizem, ai, mas isso também é escravidão, sai de uma coisa, vai pra outra. Não, eu vejo de uma maneira muito diferente. Pra começar, que não se compara, né, o matizador é muito mais prático, muito mais rápido, faz ali no banho mesmo, não tem comparação. E outra coisa, é o que motiva você a fazer. É o resultado, é você fazer algo porque você quer, porque você sabe que vai ficar mais bonita, porque você tá tranquila, que não tá prejudicando a sua saúde. Então, a gente tem que estar muito atenta a essa questão. Qual é o sentimento que nos gera fazer aquilo? No caso da pintura, né, da tintura, causa um sentimento ruim. Imagina, a gente já vive num mundo que é cheio de estresse, cheio de problemas. Se a gente tem um estresse, que mesmo seja um assunto pequeno, né, comparado a outras coisas, mas que ele é constante, imagina, a gente tá se submetendo a ter constantemente sentimentos ruins que geram estresse sem necessidade na nossa vida. Tem outras coisas que a gente não pode tirar da nossa vida, mas se tem coisas que nos causam estresse que a gente pode tirar, a gente deve fazer isso pela nossa saúde. É muito importante pra nossa parte emocional eliminar ao máximo possível todas as coisas que nos causam sentimentos ruins. E se o pintar os cabelos está causando isso em você, é um forte motivo pra parar. E na minha opinião, é um forte motivo pelo qual as mulheres não vão querer voltar a fazer isso. Então, se nós paramos pra pensar em tudo que assumir os cabelos brancos está gerando em tudo que está... a maneira como está transformando as pessoas, a maneira de pensar o sentimento interno, o bem que está fazendo, né? Por tirar sentimentos ruins que eram constantes e substituindo isso por outras coisas, né? As mulheres, hoje em dia, por exemplo, estão se cuidando muito mais. As mulheres que assumem os cabelos brancos, até perguntei isso no outro vídeo, né? E muitas concordaram comigo. As mulheres estão se cuidando mais depois de assumir os cabelos brancos. parece assim que fazer isso está estimulando nelas ter mais vaidade, ter mais cuidado consigo mesmo, se gostar mais, inclusive, se ver de uma maneira diferente. Então, gente, a gente não pode em nenhum momento comparar tudo isso que está acontecendo com um modismo, com uma coisa que é só uma roupa nova, um sapato novo, um corte de cabelo que se usava nos anos 70, 80, 90 e voltou, daqui a pouco já ninguém mais faz. A gente não pode comparar, são coisas muito diferentes. A gente até pode chamar de uma tendência porque é algo novo, é algo que está começando, mas é uma tendência que com certeza veio para ficar. Então, se isso é algo que está fazendo mal a você, está aí uma ótima oportunidade para você tirar isso da sua vida e começar logo uma nova fase onde vai ser mais tranquila, mais gostosa, onde você vai se sentir melhor e vai aí melhorar até mesmo a sua saúde por tirar pelo menos uma coisa estressante da sua vida. Espero que tenham gostado dessa consideração, me deixem saber o que vocês pensam a respeito desse assunto, o que vocês acharam e nos vemos no próximo vídeo, é claro. Tchau!